Oi, eu sou a Minnie. A vilã desse livro se parece muito com uma garota que mora aqui no orfanato Raio de Luz. Bia adora uma encrenca. Por que será que ela é tão briguenta? Vamos descobrir? Vem aí, chiquititas! Mais um sucesso pra você compartilhar com a sua família.